Vai, dá comida pro peixinho, bebê. Estão com fome, é? Estão com fome, né? Deixa eu ver o peixinho. Né, filha? Né? Estou virando uma gata, né, filha? Vira uma gatinha, né, quando tá brava, né? Onde ela peixe? Já, já. Continua dando, continua dando. Cadê ele, cadê ele? Chama ele, chama. Lava ele, ó. Como é que é o nome dele? Kiki, é? É o Kiki, é? Esse é o Kiki, é? É o Kiki, é? Cadê? Continua dando aí. Cadê o Gugu? Chama o Gugu. Gugu. Chama o Gugu. Não tem problema, não. Cadê? Põe aí pro Gugu. O Gugu tá esperando, ó. O Gugu. O Gugu tá esperando o peixinho dele. O Gugu tá esperando o peixinho dele. Chama, cadê o Gugu? O Gugu tá aqui, olha. Ele quer comer, né? Eu vou pedir pra você. Tu quer comer? Põe, 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 põe. Põe, 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 põe. Põe, põe. O que foi, filha? Grudou na mão, foi? Põe na água. Que sai. Tem na tua mão comida, é? Não? Aê, o Gugu comeu. O Gugu comeu. Fala assim, tchau, Gugu. Tchau, Gugu. Até amanhã. Até amanhã. Ó, cadê a música do like? Like, 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 boss. Aí, ó. Like, 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 boss. Like, like, hey. Dá joinha pra valer. Dá joinha pra valer. Tchau. Tchau. Tchau.